Em economia, chama-se ponto de equilíbrio de produção de uma certa mercadoria a quantidade Q, em UM, unidade de medida, para qual o custo CQ, para produzi-la, se iguala à receita. Então, o custo se iguala à receita, arrecadada com a venda daquela quantidade. Admita que uma fábrica possua custo total de produção de uma determinada mercadoria dada pela expressão. Está aqui a expressão, quem maior quiser. E cuja receita, esse é o custo, esse é o custo total, cuja receita associada a essa mesma produção seja dada pela expressão RQ50Q, onde quem maior quiser. Nessas condições, o ponto de equilíbrio daquela mercadoria ocorre quando a quantidade Q, em unidades monetárias, vale. Ai, meu Deus, o problema é o quê? É um problema, tem que achar o quê? É problema, na real. É um problema. Técnica R diz o quê? Método TTA, transformando textos em equações. Show de bola? Técnica R é a nossa segunda técnica, onde a gente ensina a interpretar, a resolver as questões mais rápido. Então, vamos lá. Você, o ponto de equilíbrio, você interpretou que o ponto de equilíbrio é a hora que você iguala o custo e a receita. Então, você vai ter que a receita igual ao custo. E aí, você vai igualar. Qual é a receita? 50Q igual ao custo, que é 20Q mais 1.800. Você vai igualar e vai achar a quantidade. Está vendo? Não usamos nenhum conceito de função do primeiro grau. Isso é um problema, na real, que se tornou uma equação no primeiro grau. Você interpreta o problema e resolve. 50Q igual a 20Q mais 1.800. Joga para cá. 50Q menos 20Q igual a 1.800. 30Q igual a 1.800. 30 está multiplicando, vai para lá dividindo. 1.800 dividido por 30. Logo, o valor do Q vai ser o quê? Corta o zero. 180 por 3, 60. Pronto. Matou a questão. Gabarito, letra. A, de I Love, o método MPP. Gabarito A, de I Love, o método MPP. Show? Marco V da vitória. Gabarito, letra A. Beleza? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça, o papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PM, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português, de acordo com o edital da PM, e o mais importante, nas aulas, você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte, tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí, não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus 2, lista de reforço, ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus 3, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas, com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios, da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então, é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então, vamos lá. A continha de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então, você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né, cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente, porque aqui, matemática é o quê? para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.